Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória sem dar luta experiência aqui do campeonato do bairro do Centro Verde Em Amado Bahia, Distrito Ecológico de Matar de Sancion Segunda partida, 2 a 0 para o time ali do PSG Diante do time do União São Genarense Vai perdendo pra cá de 2 a 0 Primeiro finaliza a equipe do Bom Jesus Portanto o vencedor aí vai pegar o time do Bom Jesus E no caso aí, já voltando os 3 minutos pra acabar a partida A vitória parcial da equipe do PSG que vai enfrentar com esse resultado O time do Bom Jesus na finalíssima domingo, dia 21 Aqui no Caldeirão das Emoções do bairro do Centro Verde Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Sintra, liga esperança no ataque ali O time verde e branco do time do PSG Preto e abóbora no time do União São Genarense Esporte a vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas E viva a vida com a harmonia Não apita aí o Pezão Antônio Pezão, a árvore da partida De 2 para o PSG, 0 para o time do União São Genarense O time do União vai jogando de Josimar, Anderson Amaury, Anderson, Charles, Sérgio, Frank, Manuel Ainda no banco, Elinaldo, Josimar E o time do PSG vai vencendo com o goleiro que entrou no primeiro tempo Técnico Adilson, da equipe verde e branca do PSG aqui do bairro do Sempre Verde Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória Sinta da esperança, meu Brasil é brasileiro Eu te amo, meu coração verde é a barreira, o Bahia e a nossa terra bata Estamos aqui no campo do bairro do Sempre Verde As emoções do campeonato do bairro do Sempre Verde 2 para o time do PSG, 0 para o time USG Vale, vaga para a finalíssima Já que o Bom Jesus goleou a equipe Do Escolinha e credenciou-se para a finalíssima A igreja aí o time São Genarense, né, imagino? Givendo! Gol, 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 gol Gol do time do União USG O número 11, garoto bom de bola Marcando o primeiro da equipe do ESG Exatamente ali o Sérgio 2 para o time do PSG 1 para o time do ESG Portanto esquenta aqui a partida Que dá a possibilidade de o time partir para cima E tentar empate ainda aqui Nos minutos finais do segundo tempo Esporte é vida, saúde e alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Se viva a vida, a corrompia Verde que te quero, verde quem ama a natureza Não destrói a natureza Visite uma tradição de uma cidade abençada Das povoações nordestinas Portanto dois para o PSG Um para o time do União Do ESG, né Que vai a briga aí Tem possibilidade de empatar Quem sabe aí Levar a partida para a pênalti A pinta-pesão Saída aí para o time Do PSG As emoções do campeonato do Geni Na sua décima sexta edição Aqui no campo do Sempre Verde Vamos que vamos nessa galera Liga aí a corretora Centro da Esperança Dois para o PSG Um também para o ESG Na briga pela vaga para a finalíssima Já classificado O time do Bom Jesus Que goleu o time do Escolinha As emoções Aqui no Caldeirão do Campo Sempre Verde em Amado Bahia Galera presente Mas aqui Apossivelmente 350, 400 pessoas Nessa rodada dupla As 100 finais Do campeonato Topar do Sempre Verde Esporte é vida Saúde é alegria Pratique qualquer das modalidades esportivas Se viva a vida com a harmonia Vamos que vamos nessa galera No ataque de equipe Ali também do ESG Na Seca Junta Peter e Antônio Pezão É forte para o time Amarão e Preto O Laranjo e Preto O time do ESG Dois para PSG Um para o ESG As emoções Da finalícia Da semifinais Do campeonato Do bairro do Sempre Verde No segundo tempo Já classificado O time do Bom Jesus Que goleu O time do Escolinha Aí volta Para o arqueiro Da equipe Do PSG Exatamente ali A tira meia Cabeçou por cima Do arqueiro Genildo O zagueirão Da equipe do PSG Jogando para o Esquinal Do setor de ponta esquerda Vamos que vamos nessa galera Liga aí A corrente da vitória Esquinal do setor de ponta esquerda Ataque da equipe Do ESG Que pode aí Empatar a partida Nas emoções Do campeonato Do bairro do Genil Ali já recuperando O jagueirão Também atacando Da equipe Do PSG E o defensor Da equipe Do PSG Verde e branco Para PSG E Abobre Petro As caminhas do time Do PSG Que vai perdendo Para a cara De dois tempos a um Aí já recuperaram Os jogadores Antônio Pezão Ape da partida Vai dar início A cobrança Esquinal O setor de ponta esquerda Quem sabe pode tentar O gol de paz Da equipe Do ESG Que jogadores Acobaram Na grande área Da equipe Do PSG Expectativa Para a cobrança Apirta o Pezão Esquinal Lançamento A bola sobre dessa linha Sai o goleirão Da equipe Que é o genio De moeca De forma Do rebote A bola sobre Perecano Safando Se a zaga Da equipe Do PSG Lateral Bola sobre Ponte esquerda Ataque da equipe Do ESG As emoções Do campeonato Hoje em dia Aqui no campo Do sempre verde Nas semifinais Aí muito forte Essa meta Para a zaga Da equipe Do PSG Fazer a cobrança As emoções Do campeonato Do genio Aqui no Campo do sempre verde Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Centro da esperança Dois para PSG Um para USG As emoções Do campeonato Do genio Das semifinais Do campeonato Do bairro Do sempre verde Também aqui O secretário de esporte Zé Lito Também vice-prefeito E o genio A galera aqui presente Aí já briga A posse da bola Do time do USG Foi derrubado Não ficou A recuperação Do time Do USG Porto calibrado O time de meta Para a zaga Do PSG Fazer a cobrança Aqui no segundo tempo Daqui a pouquinho Vai terminar a partida Dois para o PSG Um para o time Do USG Na roda da dupla Em que a equipe Do Bom Jesus Derrotou o Escolinha Já garantiu a vaga Na semifinal Na finalíssima E é outra partida Semifinal Estão jogando Dois para o time Do PSG Um para o time Do USG Vamos que vamos Descara No ataque De equipe Do USG No ataque Do segundo Agora Você já lhe tem A ponta Da ponta Da ponta Do senhor Do barqueiro O genio Na bonita defesa No ataque Do time Do USG O jogador Estendido no solo Antônio Pesão Manda que seja Aparecida a partida Para ser atendido O jogador Da equipe Do PSG Visite Mata de São João Cidade Emissário Das povoações Nordestina Fundada No dia 15 de março De 1561 Ali na colina Sagrada Do céu Do Bom Fim Da Mata De São João Através Da segunda aldeia De São João Batista No dia 15 de março De 1561 Pelos padres jesuítas Da companhia Jesus Gaspar Lourenço E Semeão Gonçalves Portanto Padre de São João Glorioso São João Batista Que gerou A atual A população Do município As emoções De dois para PSG Também um Para o time Do ESG Nas cinco finais Já classificado O time Do Bom Jesus Vamos que vamos Nessa galera Liga e acorreta a vitória Jogo paralisado Aqui no campo Do bairro Do sempre verde No qual Dê uma das emoções Do bairro Do sempre verde É quase uma serinha Do time do PSG Zagueirão Atira Bola sobre 10 Ali no ataque Da equipe Do PSG Aperta ali A zaga Da equipe Do ESG Sai dominando ali Setor lateral Ali comete falta Uma comarca Assim a falta Lembrou muito o pé O atacante da equipe Do PSG Esporte a vida Saúde e alegria Pratique qualquer Das modalidades esportivas Viva a vida Com a harmonia Vamos que vamos Nessa galera Liga aí A corrente da vitória Centro da esperança Joga para o Mato Que joga o campeonato Arremesso Bola setor de ponta Esquerda Ataque da equipe Do ESG Galera ali Vá da mangueira As torcidas De ambas as equipes As emoções Do campeonato Do bairro do Gemini Aqui No caldeirão Das emoções Do sempre verde Do campo Do sempre verde Aí arremesso Toda em ponta Direito Ataque da equipe Do ESG Aqui vai a luta E tem um gol de empate As emoções Do campeonato Do bairro Do sempre verde As semifinales Na segunda partida Da rota da rota da grupa Da semifinales Já classificado O time do Pão Jesus Que derrotou A equipe Do ESG A equipe do PSC No ataque do PSC Do ataca da equipe Do ESG Jogando com calção de esconde Laranja e preto O time do PSC Nas cores verde e branca Emissas brancas Visas laterais Brancos Calção branco Visas laterais Verde Um grande na linha Aqui Dois para o PSC Um para o ESG Vale Paga na final Já no segundo tempo Daqui a pouquinho Vai terminar a partida Do ataque ali O time do PSC Agora sim Aperta a zaga da equipe Do ataque da equipe